Estamos passando por vinícolas, plantações de uva, aqui é Lujan. Estamos indo em direção a Caxiota, Os Terios, Acocagua, Os Paiata. Ali está a Cordilheira dos Andes. Nós já vemos neve lá em cima na Cordilheira. Olha lá. Agora que dá para ver. Olha lá. E quem está chegando aqui agora? Eu sou a Márcia, sou do canal Acampamento Terapia. O Hélio. E estamos fazendo uma expedição até Ushuaia. E paramos aí em Mendoza, alguns dias e vamos agora passear com Os Paiata, Caxelta, Aconcagua. Olha, estamos no pé da Cordilheira dos Andes, bem embaixo dela. E a Lua lá nos brinda. Estamos passando no meio dos Andes. E aí E aí E aí Já estamos chegando aqui na Termas Calcheta. Uma Termas Calcheta. Uma Termas com várias piscinas de água quente natural encravada nos Andes. Estamos nas Termas Calcheta. Você precisa fazer uma reserva pela internet para vir para cá. Mas acontece o seguinte, nós não conseguimos fazer essa reserva. Aí, uma senhora que estava no camping conosco, disse, se você chegar aqui antes das oito da manhã, você consegue entrar sem fazer a reserva. E foi isso que a gente fez. Falei, vamos tentar. Né? Se a gente conseguir, a gente entra. Se não conseguir, a gente continua a viagem. Porque fica na estrada que vai para os Palhata, para a Posterilha, para o Aconcagua. Então, se não conseguir, a gente continua a viagem. E conseguimos e estamos aqui. Vamos ficar aqui o dia todo. As piscinas só podem entrar depois das dez da manhã. Agora são nove horas. Então, a gente vai passear aqui dentro. Olha isso! Todas as piscinas quentes no meio da Cordilheira dos Andes. Lá vem o L. Lá vem o L. Lá em cima. Todas as piscinas são quentes. São muitas piscinas. Tem um rio corrente. Aqui é a Cordilheira. As pessoas vão chegando, mas só pode entrar na água depois das dez da manhã. Aí tem lugar para trocar de roupa, tem mesas para piquenique. Você pode entrar com o seu farnel de piquenique. Com a sua comida, a sua bebida. Aqui dentro tem restaurante. Do lado de fora tem muitos restaurantes e lanchonetes. Você pode entrar e sair também para comer do lado de fora. Ou aqui dentro. O preço da entrada de segunda a sexta é 2.300 pesos. E eu estou no meio das cordilheiras. É no pé, mas é no meio dela. É que está começando, né? Bonito aqui, hein? Tem piscinas quentes, muito quentes, frias, encravado na montanha. E agora partindo para potreirinhos. Acho que é assim que fala. Olha lá. Olha lá o dique de potreirinhos. É uma represa. O que que é isso? É uma represa. Eu sou. Bem, nós estamos subindo os Andes. Ficou muito gostoso. Ficamos nas piscinas de água quente. E agora vamos conhecer potreirinhos. De Caxelta Potreirinhos são 14 quilômetros. Lá é uma represa e você pode tomar banho, pode fazer piquenique, tem campings, tem a cidadezinha. E dali você vai ao Espaiata para ver o Monte das Sete Colores. E de Espaiata você vai a Ponte de Los Incas. E da Ponte de Los Incas você vai a Concagua. Então dá para fazer isso tudo num dia só. Sai de potreirinhos bem cedinho e fica passeando o dia todo nesses pontos todos. Então nós saímos de Mendoza hoje cedo e passamos o dia no parque de águas termais em Calcheta, que é na estrada. E agora vamos dormir aqui para não ter que voltar a Mendoza. E quando sai do túnel dizem que aí é a surpresa. Vamos ver? Olha, é uma surpresa mesmo. Não dá tanto para ver na tela por causa do sol, mas olha isso! Que coisa mais linda! Olha a cor dessa água! Vem, vem, vem! Bem-vindos! Olha aí, eu vou deixar a marca do acampamento terapia aqui também! Vamos deixar a marca do acampamento terapia aqui! Olha aí! Acampamento terapia! Olha que coisa mais linda! Isso é uma cordilheira dos Andes! Começou a subir e já dá de cara com isso aqui! Que coisa mais linda! Está cheio do tempo na cordilheira! O que explicaram é que essa represa, isso é água de desgelo dos Andes! Então, se não houvesse a represa, toda a água ia embora e ia correr pelos rios afora! Então, eles represam exatamente para abastecer a região e abastece a mentosa toda! Esta é a primeira cidade que começa a subir os Andes! Essa postreria é uma estação de esqui! Isso tudo fica cheio de neve no inverno! Nós estamos no verão! Então, no verão você tem a praia da represa e no inverno a estação de esqui! E aqui tem uma bodega também! Que freada! Sequinho lá embaixo! Seco o rio porque não tem de gelo! Já desgelou! Já escorreu a água para a represa! Já descartou, olha olha! Fiquei sequinho, estudo é o rio! A água do de gelo dos Andes que vamos formar a represa! Mas está seco agora, não é? Já derreteram tudo! E rebrezar essa água toda. No Chile também, aquele embalse, é o Ieso, aquele lago que nós visitamos, também é a mesma coisa, é de ter água de tijão que fornece a água para Santiago. E esse vídeo vai ficando por aqui, muito obrigada por você nos acompanhar, por assistir o vídeo. Obrigada por você se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações, compartilhar com os amigos, é muito importante a sua inscrição, para que o YouTube possa manter nosso canal ativo. Acompanhe a gente nessa Expedição Ushuaia. Na descrição do vídeo estão os links das partes anteriores, dos vídeos anteriores. E deixe um comentário também. Nós respondemos o seu comentário e adoramos ler o seu comentário. Até o próximo vídeo! E aí 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 Tchau.